Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, estou aqui na rua José Martins, a rua vai fazer um ano que a rua aqui está uma escuridão e os moradores do local que estão pedindo para a Prefeitura de Natal e a Secretaria da Sensu comparecer no local nesse momento os moradores do local que faz até, fica até com medo e o rapaz que está vendendo os moranguinhos aqui, a noite ele passa aqui, ele fica até com medo de passar e os moradores no local não abrem a porta para atender ninguém e as casas dos outros moradores ficam assim, tudo fechado É verdade, muitas vezes passa nessa rua aqui, a rua da maior escuridão Muita gente tem medo de sair até na porta de casa, tem medo de abrir a porta porque não tem condições bandido passando direto na rua, havia até gente passando com uma droga na rua não tem policiamento, entendeu? É um caso banal mesmo, é muito difícil o caso dele, não pode estar acontecendo o caso desse ano aí você passa diretamente aqui nesse local, que é uma escuridão à noite e os moradores do local tem até medo de abrir a porta é, aí que você é vendedor de morango, é, que você precisa e os mortos, os moradores nem abrem a porta para você atender você ele quer grudar, mas aí o vendedor de abrir a porta, pensa que está na porta, pensa bem, chega um bandirinho que ele botar a pessoa para dentro, para roubar a pessoa, fazer o que não preste Mostre sua mercadoria que você é vendedor Trabalha com isso aqui, ó Está vendo gente, ele trabalha com o morango, é, os moradores do local e não abra a porta porque é um medo e os moradores do local aqui, a rua José Martins pedindo segurança, é e para a secretaria da Sessu comparecer no local para fazer o bisturio das nominárias à noite, é Verdade O repórter da boca do povo fica aqui, dentro do bairro Nazaré Aqui, agora